Bom, um tempo atrás nós postamos no canal aqui da Vanguard um vídeo de uma Ferrari 458 Spyder com escapamento trocado, berrando a 9 mil rotações e com labaredas na ponteira. O vídeo fez muito sucesso pra gente aqui no canal e a gente recebe esse carro de novo pra terminar o serviço que a gente começou lá naquele primeiro vídeo, que aqui a gente fez o remap da central, a gente readecuou o motor às transformações que foram feitas aqui no escapamento. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, ativa as notificações e não esquece de deixar a curtida pra ajudar com o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Bom, obviamente se você ainda não viu o primeiro vídeo, clica aqui agora, dá uma assistida, pausa esse vídeo, assiste lá, já tem material muito interessante lá e depois você volta pra cá. Porque muitas das perguntas que eu vou responder agora apareceram lá no primeiro vídeo. Então vamos pra primeira pergunta que foi muito comum. Me tira uma dúvida, por que tem três ponteiras de escapamento, mas o escape em si tem duas saídas? E pra que serve a ponteira do meio? Vamos falar do escapamento original então. Bom, então beleza. Escapamento original da 458 Spider, ok? São essas duas muflas traseiras. Então aqui a gente tem a entrada lá das quatro bancadas desse lado, da bancada esquerda, da bancada direita. Os pulsos e os gases de combustão entram por aqui. Aqui a gente tem essa mufla ou esse abafador que faz a filtragem e o realce de frequências pra construir o som que esse carro vai produzir no escape original. e nós temos esse sistema de válvula que controla a passagem dos gases por esse duto e quando essa válvula tá fechada, os gases não tem por onde passar por aqui e eles acabam encontrando a sua passagem por esse duto pequeno, certo? Que vai se unir, só um momento, a este duto central aqui. Então aqui a gente tem o final do escapamento. Eles se unem aqui e todos os gases de pulsos e pressões de combustão da 458 Itália e da 458 Spider passam por esse pequeno duto, pela ponteira central em situações de baixa carga quando o motor tá apenas produzindo pouco torque. Depois quando você vai e aperta 100% do pedal do acelerador as válvulas abrem e aí você tem essa nova comunicação. Isso só acontece no escapamento da 458 Itália e da 458 Spider. Existe uma outra 458 também com o motor F136 que é a 458 Speciale, mas esse F136 foi modificado em alguns setores. Um desses setores é o setor do escapamento original e na 458 Speciale, esse duto central, ele é removido. A gente só tem duas saídas no sistema de catback da Speciale. E foi no sistema de catback da Speciale que esse escapamento da Secret foi inspirado apesar de que as ponteiras estão em outros lugares. Então vamos também para outra pergunta. A Ferrari 458 não é tração traseira? Por que que no vídeo ela estava girando as quatro rodas? Muito boa a sua pergunta. Sim, a 458 é tração traseira. Só que no nosso dinamômetro 4x4 aqui existem dois eixos e existe um link hidráulico que liga a rotação do eixo traseiro com o eixo dianteiro. É uma forma da gente passar os carros quando a gente está fazendo testes iniciais ou quando a gente quer aumentar a carga do rolo e fazer com que o motor berre um pouquinho mais, certo? Mas isso foi para efeitos apenas a gente produzir aquele vídeo a gente estava mais preocupado com a acústica do carro. A gente queria uma passagem um pouquinho mais longa. Enfim, por isso que a gente habilitou o sistema de 4x4 com link hidráulico aqui do nosso dinamômetro. Mas as aferições que a gente fez desse carro quando se tratando apenas de aferição de potência a gente fez apenas na tração traseira. E isso a gente vai mostrar daqui a pouco. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá para essa que essa é uma pergunta super frequente não só aqui na Ferrari, mas em outros carros também. Na verdade em todos os carros que a gente faz aqui. Muito comum. Vamos lá. Ferrari, uma marca renomada, engenheiros bem pagos, carro muito caro. Por que uma melhoria para o carro seno ver do fabricante já é algo bem feito? Por que então a Ferrari fez a 458 Speciale? Que é uma versão melhorada da 458 Spyder. Na verdade essa é uma pergunta muito frequente. E o que a gente vê na indústria automotiva é que diversas decisões de projeto são feitas não só tendo em vista o desempenho das peças ou do sistema, ou enfim. Existem outros fatores que também influenciam na hora deles tomar uma decisão como por exemplo projetar o sistema de escapamento. Às vezes fatores comerciais, às vezes fatores de posicionamento de produto, às vezes fatores de custo de produção, certo? São vários fatores que eles consideram na hora de por exemplo projetar o escapamento desse carro, em escolher os materiais, em filtrar certas frequências. E é isso que a gente faz aqui na Vanguard. A gente aproveita o que já tem no projeto original, identificar áreas no carro onde a gente tem um bom custo-benefício em relação ao quanto a gente está investindo versus o que a gente está tendo de ganho. Como por exemplo, nesse projeto especificamente o objetivo era ter a maior intensidade sonora, o maior registro acústico possível nesse carro. Foi feito isso, então houve uma grande modificação do sistema de escapamento, que transformou a experiência que você tem aqui na 458 Spyder. E isso pode ser aplicado em diversos outros sistemas de gestão aqui do motor ou do carro, enfim. Todo carro tem margem para melhoria, certo? E é isso que uma preparadora faz todo dia. Vamos para o próximo. Qual o site da empresa Secret Weapon que produz esse escape? Ao procurar no Google, nada relevante aparece. Ok, a Secret Weapon é uma empresa pequena enxuta aqui no país que faz projetos extremamente exclusivos. Eles têm, pelo fato de ser uma produção artesanal e ser um projeto para um carro, eles têm uma capacidade de produção limitada. Então, se você tem um carro que você quer algum tipo de projeto extremamente exclusivo, feito sob medida para o seu gosto, para as suas especificações e considerando o que você tem na mão de carro, você pode entrar em contato aqui com a Vanguard que a gente vai direcionar automaticamente o seu pedido para eles. Então, vamos para uma outra pergunta que é muito frequente, que é também muito polêmica, que é a potência desse carro. Eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo, que a 458 tinha 562 cavalos, certo? Na verdade, aqui a gente tem algumas formas de aferir cavalos, que na verdade é apenas um jargão, e a gente tem três versões de 458 com três níveis de potências diferentes. Então, vamos falar de tudo isso. A gente tem que começar com a 458 Itália, e a Ferrari declara, isso é o que a Ferrari fala, que a 458 Itália tem 562 HP, ou Horse Power, é essa a unidade de medida que eu utilizo em todos os vídeos aqui da Vanguard, ou 570 CV, é uma outra unidade de medida para medir potência, que corresponde a cavalo-vapor. Elas são diferentes. diferentes, ok? Mas as duas estão certas. Apenas as duas são cavalos. Mas uma é Horse Power, a outra seria cavalo-vapor. Ok? Beleza. Depois a gente vai para a 458 Spider. Na 458 Spider, a gente tem o mecanismo da capota. E o que acontece? A Ferrari já não tem mais o mesmo espaço, em termos de altura, aqui na frente, porque aqui em cima do motor, porque a gente tem o sistema da capota por cima dele. Então, o que eles fizeram? Eles diminuíram a altura do duto, do coletor de admissão, que é esse cara aqui, e isso faz com que o motor desloque um pouquinho a sua faixa de eficiência em relação aos pulsos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o motor fica um pouquinho mais eficiente em altas rotações. Para a 458 Spider, a Ferrari declara 570 HP ou 578 CV. As duas unidades estão certas. Ok? E por último, nós temos a 458 Speciale, que também tem outras modificações, taxa de compressão, escapamento, entre outros sistemas, que a Ferrari declara 597 HP ou 605 CV. Ok? Todas as unidades estão certas, todos os números estão certos, se você considerar que o que a Ferrari está falando é o real. Agora a gente entra na segunda polêmica. Então vamos entrar agora nessa segunda polêmica. Essa 458, com o escapamento já instalado, mas ainda arquivo original na central, filtro original, mas nenhuma modificação na Podium, foi aferida neste dinamômetro, na melhor passada, 469 HP, horsepower, na roda, com correção sai de 11%. É um carro aspirado, por isso a gente está usando correção aqui. Ok? Se a gente considerar, ou se a gente fazer uma estimativa de perdas, mesmo fazendo essa estimativa, o valor está um pouco baixo. Mas o que a gente notou é que em diversos dinamômetros, no mundo inteiro, de diversas marcas diferentes, seja dinamômetro Mustang, seja Dinojet, entre outros equipamentos na Europa, a gente nota uma variação muito grande dessa potência que dá na roda, mas todas são abaixo do esperado. Para um carro de, no caso da 458 Spyder, 570 cavalos declarados. E existem até alguns vídeos no YouTube, tem até um muito curioso, da Roland Track, se não me engano, onde eles fazem um comparativo no mesmo dia, no mesmo dinamômetro, de um Corvette e uma McLaren A458. E o técnico da Ferrari que estava acompanhando, a aferição mandou, tem toda uma gesticulação típica de italiano nesse vídeo, e foi bem engraçado. Eu não quero aqui entrar em discussões de se está certo ou errado, não me interessa. Esse carro, ele é muito mais do que a potência que ele produz, ok? Mas o que a gente viu aí fora, são aferições de 460 cavalos de roda, com correção, até 490, para 458 Spyder e Itália. Ok? É um pouquinho a menos do que a gente esperava, tendo em vista que isso aqui é um câmbio de dupla embreagem, só tração traseira. Mas, enfim, eu não quero entrar nessa polêmica. Não estou aqui para discutir se os números estão certos ou errados em relação ao que a Ferrari declarou. Ok? O carro é maravilhoso. Ok. 469 cavalos de roda com correção Sai e 49 kgf de torque. Foi o que a gente mediu com esse carro, já com o escapamento instalado. Aí, a esse kit, nós adicionamos um filtro in box BMC, importante para carro aspirado, e a reprogramação das centrais que gerenciam esse motor. Aqui, a reprogramação foi feita com dois objetivos. Primeiro, acertar o carro para pódio, explorar a alta octanagem, explorar a taxa de etanol maior, certo? Com ajuste de ponto e mistura. E também, preparar o motor, adequar o motor às modificações que foram feitas aqui no escapamento. E aí, com esse kit, nós chegamos a 491 cavalos de roda, com correção Sai de 11%, e 51 kgf de torque. Essas são potências de pico. O ganho médio está de 3 kgf de força nessas faixas de alta eficiência, de 4.500 rotações até os 9.000. Alguns pontos chegaram até 4 kgf e também há até 38 cv de diferença entre as duas curvas, comparando ainda com o escapamento já instalado, ali por volta de 7.000 rotações. Isso foi o que o carro ganhou com a instalação do filtro e com o remap. E no remap também, além de fazer esse acerto para o combustível e para o escapamento, nós modificamos outros comportamentos desse carro. Nós melhoramos a resposta do acelerador, deixamos ele mais presente, mais sensível. Nós também fizemos um aumento de corte de giro em algumas situações desse carro, por volta de 200 RPM. Nós fizemos também acertos mais conservadores nos sistemas de proteção desse carro. Nós fizemos com que eles sejam presentes, com que eles iniciem antes do que a calibração original da fábrica. E também deixamos aquele efeito que nós falamos lá no primeiro vídeo, de algumas chamas, alguns efeitos de maçareco aqui na ponteira do carro. nesse mapa do qual a gente está liberando o carro. Então com mais potência, por volta dos seus 30 cavalos, com as adequações para o escapamento e com o sistema de maçareco aí também. Mas espera, esse vídeo não termina por aqui. Porque a gente vai compartilhar com você agora, são alguns takes de alguns testes que a gente realizou no sistema de exaustão desse carro. Para realizar esses testes, a gente fez uma nova programação da central que gerencia esse motor, com o intuito de jogar toda a frente de fogo e botar uma carga térmica no escapamento desse carro. Para fazer isso, basicamente, a gente fez uma alteração da mistura de combustível, deixamos ela um pouquinho mais seca e jogamos com ponto de ignição a frente de fogo aqui, para o escapamento desse carro. E os resultados dramáticos são esses que você acompanha agora. Dá uma olhada. E os resultados dramáticos são esses que você acompanha agora. E os resultados dramáticos são esses que você acompanha agora. E os resultados dramáticos são esses que você acompanha agora. Relembrando, isso aqui são apenas testes que a gente fez no sistema de escapamento. Aqui a gente aproveitou que a gente tem a estrutura, a gente tem o dinamômetro, equipamentos, um motor maravilhoso, um escapamento maravilhoso e o know-how para fazer esse tipo de alteração no funcionamento do motor e produzir esses efeitos. Ok? O carro não vai sair com isso na rua. São apenas testes. Bom, os efeitos são dramáticos, mas eles são relativamente comuns para qualquer carro com motor a combustão. Normalmente o que a gente encontra hoje são sistemas de exaustão feitos de aço carbono ou de alguma liga parecida, geralmente fundidos e com espessuras, paredes bem grandes. Então demora um pouco para chegar nesses efeitos. O que a gente tem aqui, por outro lado, é uma coisa bem especial e diferente. Nós temos um sistema de exaustão em titânio cuja espessura dos dutos é de 1 milímetro. Então, por ter pouca massa, é muito mais rápido esse efeito de enlarajamento do escapamento somados com as alterações que a gente fez na gestão do motor para produzir isso ainda mais rápido, com mais intensidade. O que a gente consegue perceber é, depois de todos esses testes, o quão bom, o quão nobre e diferenciado é o titânio nas aplicações certas. Lembrando também que ele é utilizado na indústria aeroespacial. Ele é o revestimento, por exemplo, do SR-71. Um avião supersônico que andava o mais rápido do mundo, que andava a mais de 3 mil km por hora. Encontrava bastante atrito, aquecia muito, só pelo fato de ele cortar o ar e ele era todo revestido de titânio. A cada voo que esse avião fazia, o titânio dilatava e contraía, mudava a sua estrutura e ficava ainda mais resistente. Algo para se pensar. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard.